Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 1 versículos 46 a 56 Naquele tempo Maria disse a minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador porque olhou para a humildade de sua serva duravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada porque o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas o seu nome é santo e a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem ele mostrou a força de seu braço dispersou os soberbos de coração derrubou do trono os poderosos e levou os humildes encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias socorreu Israel seu servo lembrando-se de sua misericórdia conforme prometer aos nossos pais em favor de Abraão e da sua descendência para sempre Maria ficou três meses com Isabel e depois voltou para casa querido irmão querida irmã o quadro de preparação para a celebração do nascimento de Jesus está quase completo é a Virgem Maria visitando Isabel que proclama o grande louvor de Deus Nossa Senhora carrega dentro do seu coração expressa em seus lábios toda a expectativa os sentimentos que se manifestam em cada frase do Magnificat do cântico da Virgem Maria se você se debruçar sobre o Magnificat se a sua Bíblia tem aquelas citações você perceberá a quantidade de referências a textos do Antigo Testamento o que significa que Nossa Senhora na sua oração trazia dentro do coração tudo aquilo que se rezou o que se esperou o que se sonhou lá no Antigo Testamento que beleza que expressão magnífica da obra que Deus realiza como viver essa palavra deixar que nesse final de semana no nosso coração possa brotar o louvor a nossa oração seja agradecimento festa diante de Deus nosso Senhor pela obra da salvação que realiza em nosso favor a Virgem Maria com o seu cântico nos ajude a ter a unção necessária a fim de cantarmos e rezarmos os louvores de Deus é palavra de vida eterna e aí é a próxima